Você é uma pessoa que anda em rodas, que às vezes eu não vejo muito pastor andando, né? A gente está falando de academia de letras e às vezes pensadores, artistas. Qual é a visão social que essas pessoas têm da igreja? Porque quando fala de igreja, o que elas pensam é que ela vê às vezes até em... que para mim é um grande desserviço muitas vezes, em canais de memes de igreja, né? E eles pensam, a igreja é aquilo, mas ela não sabe disso aqui. Pinta a casa, costura aqui, está pregando e ajudando pessoas que moram em cima de túmulos e lápides, está indo, fazendo pão e alimentando e fomentando o empreendedorismo, indo para o sertão. Esses meios que você anda, sejam eles políticos, de artistas, de pensadores, têm uma noção completa do trabalho social que a igreja faz? Alguns até têm a noção, mas não reconhecem. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que as trevas não compreendem a luz. Então a perseguição, ela faz parte da essência do discipulado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E logo na sequência, Jesus diz, e vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Como o sal não pode perder o sabor, uma lâmpada deve estar bem posicionada. Então louvado seja Deus por cada uma dessas iniciativas que estão posicionando o evangelho. Eu penso que, atual geração, nós temos um desafio da igreja brasileira, de derrubar gigantes sociais. Derrubar gigantes. Quando você derruba um gigante, um problema, você soluciona. Jesus falou sobre isso. Para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Essas obras não são para que nós sejamos salvos, está consumado. Nós já somos salvos. Essas obras não são para o nosso nome crescer. Como diz o querendo reverendo Ronaldo Olidório. Devemos falar menos de nós e mais de Jesus. Essas obras são para testemunhar o poder do evangelho. É uma nova maneira de viver, de entender a vida. Ouvindo os maravilhosos relatos do Clama Sertão, o pastor Mariano. Me lembrei de Euclides da Cunha nos sertões, quando ele abre dizendo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E a gente poderia dizer também, porém essa força não vem de nós. Porque quando sou fraco é que sou forte. O evangelho ele inverte, ele muda. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Aquele que perde a sua vida, esse achará. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Então, as pessoas, o evangelho ele causa um choque. No não cristão, ele causa um choque. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas, o problema não é a boa obra. É o mal testemunha. É um outro assunto. Mas acho que hoje, aqui nesse momento, nós temos exemplos e também nos tornamos indesculpáveis. É possível testemunhar com ousadia, amor, simplicidade. E como nós estamos ouvindo aqui e aprendendo hoje, o evangelho de Jesus no Brasil. Vamos ser o sal da terra verde e amarela.